Quando a situação nos aborrece A dor no peito cresce Machucando nossa alma Faz a gente se sentir perdido E nada mais faz sentido Não há paz que nos acalma Coração se sente entristecido Fazemos adeus pedido Porém nada acontece Só lágrimas de dor estão presentes É assim que a gente sente Quando a situação nos aborrece Ficamos a pensar Onde está meu Deus Será que de mim se esqueceu Mas tenho uma verdade Para lhe dizer Deus não esquece Parece os que são seus Parece que o chão Sai de baixo dos pés É o momento em que Jesus aparece Nos toma pelas mãos Nos levanta do chão Quando a situação nos aborrece Se na tua vida está nessa maneira Saiba que é neste deserto Que Jesus está te provando Não se desespere Não se desespere Crê somente no Senhor Não fique por aí Não fique por aí se lamentando O momento da prova O momento da prova é que vem Ficamos a pensar Ficamos a pensar Onde está meu Deus Será que Deus Será que de mim se esqueceu Mas tenho uma verdade Para lhe dizer Deus não esquece os que são seus Parece que o chão Sai de baixo dos pés É o momento em que Jesus aparece Nos toma pelas mãos Nos levanta do chão Quando a situação nos aborrece Quando a situação nos aborrece Quando a situação nos aborrece Amém